Quem tá tocando essa porra é o tal do DJK Parou, parou, parou! Juliana, sua mãe tá te esperando com um pedaço de madeira lá na portaria Quem tá tocando essa porra é o tal do DJK Quem tá tocando essa porra é o tal do DJK O DJ K veio pagar de marrenta, ela tombou o DJ K veio pagar de marrenta Ele é porca palavra, cê tá fode, fode, cê tá Ele é porca palavra, cê tá fode, fode, cê tá Vou sentar com o talento DJ K, eu quero mais Você tá com o talento DJ K, eu quero mais Sendo no colo, sendo no colo, sendo no colo do pai Quico no colo do pai Você tá com o talento DJ K, eu quero mais Você tá com o talento DJ K, eu quero mais Solta aquele barulhinho que minha xereca vai piscar Solta aquele beatzinho que minha xereca vai piscar Pisca, 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 pisca na sua vida que eu vou sentar Pisca, 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 pisca na sua vida que eu vou sentar Pisca, 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 pisca na sua vida que eu vou sentar E o bagulho vigo louco, embrasador E ela não gosta... Ela gosta de putaria, ela não esconde não Ela gosta de putaria, ela não esconde não Pega meu pau, coração Pega meu pau, coração Bota na chota, bota na boca, bota aqui tá muito bom Pega meu pau, coração Pega meu pau, coração Pega meu pau, coração Bota na chota, bota na boca, bota aqui tá muito bom Eita, a metralha dos baile Feliz Natal, coração Pega meu pau, coração